Adivinha onde eu estou? Isso mesmo, estou na pizzaria Guimarães e o Elias Guimarães tem uma novidade. Ele trouxe o filho dele aqui, tudo bom Elias? Trouxe o filho pra dizer o seguinte, tem novidade agora aqui, não é isso? Isso mesmo. O que que tem novidade, Rafinha? Rodízio de pizza com bebida à vontade. Quer dizer, bebida à vontade, refrigerante, água e suco à vontade? Isso mesmo. Ah, mas pera aí, quanto custa de segunda a quinta? De segunda a quinta, apenas R$19,90. R$19,90 com refrigerante, suco e água à vontade? Isso mesmo. E na sexta, sábado e domingo? Apenas R$22,90. Com refrigerante, suco e água grátis? Tudo incluso. E que gente está esperando o que? Vem correndo porque fica aqui no coração de Rio Preto na rua. Boa Vista, Esquimica Rubião Júnior. E qual é o telefone? 3211 1720. 3211 1720. Liga agora ou vem. E tem mais aniversariante, não paga nada aqui, só os convidados. Não é, Elias? Exatamente. É isso aí. Venha conferir. Venha. E aí, Elias?